Repertório novo do Paizinho que vou lançar aqui agora em Palmeira dos Índios, gravação estourada, vai menino! Acende aí bebê! Repertório novo do Paizinho! Outra em cliques! Andou há mais de duas horas, ensaiando uma recaída, o número já tá na tela, é só apertar o verde que liga. Me vê, uma dose pra mudar minha vida, da melhor que você tem, pra ver se com inspiração de bar ela vem, me empurra assim que falta. Pra completar essa chamada. Acende aí, luz é da recaída, tá ligando aí, eu não tô nem aí, se só for meu nome assim, o importante é que eu vi você me chama de vencim. Acende aí, luz é da recaída, tá ligando aí, o importante é que eu vi você me chama de vencim. Não me vê, uma dose pra mudar minha vida, da melhor que você tem, pra ver se com inspiração de bar ela vem, me empurra assim que falta. Acende aí, luz é da recaída, tá ligando aí, eu não tô nem aí, se só for meu nome assim, o importante é que eu vi. Acende aí, luz é da recaída, tá ligando aí, se só for meu nome assim, o importante é que eu vi você me chama. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti